E aí família, aqui quem fala é o Baixa Memória É o Baixa Memória, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui de Bad Wars Esses são meus efeitos sonhados Pessoal, eu não estou sozinho, estou aqui no Bad Wars para jogar juntamente com o Fonzer Oi pessoal, como é que vocês estão? É porque eu estou fazendo uns Tá começando mais um Minecraft, yo, yo, tá começando E eu não estou sozinho, tem o Fonzer, tem o que é nosso querido Iago Ô Iago, vou fazer a batida e você tem que fazer uma rima Eu de rima? Meu Deus Vai ter que criar aí, vai ter que criar, vai, ó, vou começar Vai, vai, começa com o Fonzer Então, vamos ver quem vai fazer, ó, concurso agora de quem faz a melhor rima no Bad Wars Começa comigo, vai Quem vai fazer o BeatBot? BeatBot 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 O BeatBot Faz o BeatBot aqui, Iago, pra mim, por favor Eu não sei muito bem, vai, vai, mano, vai Dois, três e... Nossa, meu Deus, que que foi isso? O Cauê tá ligeiro, agora vou falar, o Cauê é o maneiro do Baixa Memória Agora é o Fonzer, vai, vai, Fonzer Vai, vai, vou começar o BeatBot Aqui é o Fonzer, eu vou falar pra tu, vou pegar essa espada e ganhar todos os minérios Aeeeeeeeee O que que faço? Ô, família, vocês vão decidir quem que vai ser o melhor Aqui faz... Nossa, eu tô megociando Tá É verdade Não, ô, Iago, vai ter que ser você, vai, vai, ó É legal que a água não terminava Ah, não, ah, velho, não Mano, o cara não morre Mano, o cara não tá matando Bom, família, comecemos outra Porque infelizmente não deu para ganhar aquela Mas o importante é o seguinte Agora que a gente já virou beatmakers Não, a gente virou o que? Rappers Beatmakers Beatmakers é o cara que faz o beat Nossa Família, vamos lá Vamos começar a nossa bad hora aqui, todo mundo Eu vou ter que limitar Agora começa o nosso querido momento Abraço de todo mundo Vem cá, dá um abraço Esse é o momento, esse é o momento, esse é o momento Abraço, abraço, vem cá, todo mundo Vem cá, mano, dá um abraço, segura a minha mão Galera, todo mundo dá a mão aqui Qual é o time? O verde Não, é para falar o... Qual é o time? O verde O que queremos? Ganhar O que vamos fazer? Perder Meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus Eu estou fazendo uma ponte Vai que eu protejo Ok, eu vou terminar para você Aqui O cara fala inglês Isso que é meu time Meu time fala inglês Fala inglês Fala inglês Fala inglês Peraí, ô Iago, ô Iago O que a galinha falou para a outra? Ai Ah, droga, ele sabia piada Por quê? Fizeram um sarcófago ao redor da cama Papá, eu fui... Ó, eu estou protegendo a cama Vocês, ó Eu não sei Deu um load aqui Ô, 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 ô Foser, só posso fazer uma pergunta para você? Pode O que que uma pá falou para a outra? Pá nela Para pá, meu Opa Ai, não Ai, não acredita Não, você não falou isso Vai, pessoal Começamos Então vamos lá Hoje o nosso desafio É conseguir ganhar um Bad Wars Com essas três pessoas que estão aqui O nosso rapper O nosso Foser Ô, eu sou o rapper A gente precisa ter nomes para a gente ser um rapper Eu quero ser o MC MCBM MCBM BM? Eita, nós Sobrelhardo, vigia Eu sou o Lil BH, mano, é isso É o Lil da Bahia, meu Lil BH Lil BH Ó, eu vou colocar aqui Quem que eu me inspiro Imagina, eu baixa a memória Aí eu tenho que pegar agora Fala um rapper MC Eu já sei Você falou rapper ou não foi? Bota o DJ, Timb Ai Nossa Desculpa, galera Temos que atacar Então, peraí, chega de enrolação Vamos atacar um time Vamos lá, vamos lá Vocês tem ouro aí para dar para mim? Por favor Ó, o ouro está tudo aqui no baú aqui, ó Pega aí, ó Deixa que foi Eu tô no baú aqui, ó Abri o baú Eu vou fazer uma roupinha para mim Mano Meu Deus Para de lagar Para Ah, eu comprei uma espada assim Era para ter comprado uma armadura Acabou o ouro? Acabou o ouro? Ah, não tem mais Acabou Eu comprei agora Ó, ó, ó Outfit aqui da minha roupa, ó Aqui, chapéuzinho 500 doll Casaco verde Florescente Presente Aqui a minha calça A calça branca aqui Michael Jackson 25 mil E o meu tênis aqui Eu encontrei na rua Oi, desculpa Como você põe esse negócio em vermelho na sua cabeça? O que? Isso é tipo um flarezinho, sabe? O meu não tá não Ah, tô vendo É só Um efeito Agora tá, agora tá Agora tá, agora tá Não é É só para quem é muito bom jogando Ah Nossa Peraí que eu tô Eu já vou atacar uma ilha Ó, cês tão Cês tão enrolando Tá, agora eu tô indo Vamos para o Nossa, ninguém fez ponte nenhum Ó, eu tô fazendo ponte lá para o amarelo Ó, ninguém Ô, vamos atacar o amarelo Siga meus mãos Ó Vamos, vamos, vamos Faz a ponte, faz a ponte, lindão Pode subir Vai subindo, vai subindo Que eu vou subindo atrás Só mais, só mais Que ele tá subindo Caraca, maluco O cara tá aqui Ai, me joga Não O cara me deu um teco, mano Aí, derrubei Eu fui, mas levei Rapaz, o cara me deu um teco na orelha Por quê, pai? Já foi subindo para cima Deus Continuando Estamos aqui Ó, ó Se você quiser que volte a ter Bad Wars nesse canal Eu estou olhando para você Você que está assistindo esse vídeo Deixa aquele gostei Porque, ó Se não tiver muito gostei Mas muito gostei Eu não trago mais Bad Wars Então deixa o Bad Wars aí Deixa o Bad Wars não Deixa o Bad Wars no like, né? Deixa o Bad Wars no like Você não vai entender Ó, continua a nossa saga Ai, meu Deus Ai Ai, meu Deus Família Calma, é doido Calma, é doido Ó, eu vou conseguir levar o amarelo Ó, ó, ó Como é que não é? Ó a estrategia aqui, ó Ih, quase que eu Quase o Fozer Caraca, o Fozer levou Vamos atrás Vamos atrás do Fozer Vem Vai, igual no trenzinho No trenzinho Tu, 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 tu Vai, corre, Fozer Ai, meu Deus Ai, meu Deus Foi, 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 foi Vem, vem Nossa, ele vai cair aqui Olha, cuidado Eu me esponho de você Eu me esponho de você Nossa Me derrubou, me derrubou Peraí, galera Foi um Faribol, mano Nossa Faribol Ai, mano Peraí, peraí Dá pra levar aquele time Eu confio Vamos, que eu tô aqui em cima Ai, meu Deus Me jogou Você tava, né Eu vou falar a real pra vocês Se eu não ganhar agora Eu não me chamo em baixo memória Bueno da Silva Underline, underline JP, JP F, FO, FO Ai, não Ai, não Meu Deus Ainda sobrevive Eu sobrevivei Mas eu acho que ele também sobreviveu Não Não Nossa Eu tô vivo Pai amado do céu Ai, papai Ai, pai Para Ó Bora, bora Ah, não Ai, para Ai, pai Ele não fez isso Ele não invocou esse meme, mano Esse meme é muito forte, mano Na level 30 Eu não consigo Eu não consigo Tancar, não Iago Por que que você fez isso? Já era Você acabou de me destruir Calma Eu não consigo Deixa eu beber água Peraí, família Pode faltar um rapaz Ai, para, mano Não, mano Mas o problema é que você soltou muito aleatório, entendeu? Tipo, não deu pra... Não deu pra tancar, mano Não, o mais engraçado é dele Ai, pai, pai Vai, 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 vai É esse time, é isso que eu quero Vem, monstro Vem, monstro Vem, monstro Vem, monstro Sai da jaula Sai da jaula Tô chegando Tô no amarelo Tô no amarelo Tô no amarelo Vai, pula, pula Tô no amarelo Ai, pula 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 nele Pula nele Pula nele Não Fui também Nossa Tá difícil Confia É baixa É baixa a memória É baixa a memória Levou a cama Vai, comezinho Por cima, mano Vou falar a real pra vocês, galera Eu vou falar o seguinte Olha bem no meu olho Olha bem no meu olho Você acha que eu tô brincando? Ou você acha que eu tô brincando? Não tô brincando Se eu tivesse brincando Eu estaria falando não brincando Agora é o seguinte Eu vou levar todas as camas, cara Falta na verdade só uma, mano O negócio vai ficar doido Ah, então eu levo a cama E você pega a minha skill É isso Palmas Palmas Ó, o Oscar vai para Ah, não Ah, não Ah, não Nunca perdi um PVP Nunca perdi É baixa a memória Baixa a memória, parceria Você vai ter que jogar melhor que eu Respeita Vai, vai, peraí, peraí, família Eu tô chegando aí Fica aí na ilha Fica aí na ilha Não, vocês são doidos de voltar? Não, peraí Vamos voltar, vamos voltar Não tô entendendo é nada Agora você tem cura na sua ilha Galera Agora eu vou ajudar vocês de cima Você morreu? Eu sou o guardião de vocês Não Iago A gente fala A gente fala Fazer voz de anjo O cara começa a cantar Whitney Houston Ainda estamos Nós dois Somos o time Eu e você Dá para nós ganharmos Só basta o que? Galera Eu vou falar para vocês O time azul Tem obsidian Calma, calma Calma aqui Vamos ficar aqui em cima Vamos ficar aqui em cima Ó, pera, pera Vem cá Sobe aqui no último Vamos ficar aqui em cima Mano, veio A gente ataca Nós é vida louca Pronto, pronto Ó, fechei Fechei, Fozer Galera, aquele vermelho vai morrer agora, mano Aqui ó, os caras não vão poder subir aqui não, gente Lógico que eles conseguem por aqui, ó É verdade Ó, família Vamos agora fazer o nosso último outfit aqui, ó 60 mil dolls Tá ligado, ó 60 mil dolls Roupa de diamante Galera, vocês estão perdendo, mano Eles estão... Mano, o vermelho Esse vermelho aqui é... É vida louca mesmo, mano Já tô com a pcareta topzera E eu vou fazer agora... O azul vindo ali, o azul vindo ali, o azul vindo ali, o azul vindo ali de diamante Onde, onde, onde? O azul ele tá na direita de vocês Nossa, boa Boa Aí o cara tá ali, ó Peraí, peraí, peraí Nossa, dá pra ir na ilha deles Vem, vem, vem Vem, vem, vem Nossa Não É só vocês e eles, galera Só vocês e eles Aí não vai dar, não vai dar Nossa, é o ataque É o ataque Não, meu Deus Boa Vai, vai Segura, segura, segura Vou segurar, vou segurar Tá vindo, tá vindo Boa, boa, boa Nossa, esse Bowser era combador Ai, meu amigo Foi Foi Bowser Bota mais um Bota mais um Bota mais um Bowser, eu confio em você Vamos, vamos Vamos Ganhamos Aê Uhul Conseguimos Como foi possível Foi Foi os rappers do Minecraft Família, se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar o gostei Se você quiser que tenha mais Bad Wars assim bem doidos Deixa o seu gostei Compartilhe nas redes sociais E é isso, eu espero vocês nos próximos vídeos Fiquem com Deus, até mais E tchau Falou Boa 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 Amém.